Estou no ar, estou no ar, muito bem pessoal, a participante de hoje é ela, é, é a Toroteia. Que prazer minha querida, Toroteia, você sabe não é, que o jogo da cabine consiste em três perguntas e um prêmio apenas. Então coloque os fones de ouvido para você não ouvir as perguntas. Eita, mas tem dois, pode escolher? É para você escolher, pode, pode. Esse é mais mimoso. Muito bem, mas lembre-se, quando a luz acender, responda sim ou não. Sim ou não. Coloque os fones, vamos ver, vamos ver. Está ouvindo, Toroteia? Está ouvindo, Toroteia? Está valendo então, Toroteia, você quer ganhar uma deliciosa pomba de chocolate? Olha, ela não gosta de pomba de chocolate, não faz mal. Vamos lá. Você quer ganhar então uma deliciosa pomba de doce de leite? Sim! Ela gosta de doce de leite? Vamos para a última. Toroteia, você troca a sua pomba de doce de leite por um lápis todo mordido? Sim! Finalmente respondeu. Vamos lá, ela pode tirar os fones que está ouvindo direto. Pode tirar! Claro que pode. São três perguntas. Toroteia, você foi muito bem. E prepare-se, pois aqui está o seu prêmio. Oi, cadê? Ali, ali, passou. Obrigado, obrigado. É, é o lápis, Toroteia, todo mordido. Gostou? Nós adoramos que você veio. Obrigado a todos. E até o próximo programa. Ai, adoro você, Toroteia. Ai, ai.